O atentado contra o comício de Donald Trump deu uma espécie de calibrada no discurso do republicano, que agora vai insistir na tese de que ele é um perseguido pelos poderosos, uma espécie de vítima do sistema. Apostaram nas teorias da conspiração, de que o atentado foi elaborado por um complô contra o republicano e com uma influência de apoiadores do presidente Joe Biden. Usaram da famosa tática do pânico moral, a ideia de espalhar um medo generalizado na população, afirmando que uma força poderosa irá aniquilar as bases morais da sociedade. Um discurso terrível. Essa narrativa encontra eco nas angústias enfrentadas por uma classe média precarizada, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, e em parte também da União Europeia, um grupo que não se vê como classe trabalhadora e que tenta recuperar um tipo de privilégio que, na verdade, se perdeu com a crise do capitalismo e não com os ideais progressistas.